Fala, galera! Aqui é o professor Matheus Jucá, de Matemática, e a gente vai agora resolver uma questão bem interessante de geometria plana. Me acompanha aqui na leitura da questão. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro 6 metros é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar esta área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe de um estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para pi. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é a de que o material disponível em estoque será suficiente e não será suficiente. Vejamos aqui o que a gente tem. A gente tem uma área pavimentada que tem um formato circular. Ele vai aumentar essa área pavimentada mantendo o formato circular. Então o que ele vai ter que pavimentar de novo? Toda essa região que eu estou destacando para você. Essa região que eu estou destacando é o que a gente chama de coroa circular. E aí você tem que calcular a área desta coroa circular. Ele te deu quanto é o diâmetro inicial e quanto é o diâmetro final. Na verdade ele deu aumento, mas você consegue determinar. Vou desenhar aqui o diâmetro final inicial de outra cor. O diâmetro inicial diz para a gente que vale justamente 6 metros. E ele vai ampliar esse diâmetro em justamente 8 metros. 6 mais 8, esse diâmetro vai passar a ser 14 metros. Então você tem os diâmetros. Com isso você consegue calcular essa área que precisa ser pavimentada. A área de uma coroa circular é π vezes o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. No caso você tem os diâmetros, os raios são metade destes diâmetros. O raio menor é esse aqui, metade de 6, 3. E o raio maior vai ser esse aqui, que é metade de 14, 7. Tudo isso aqui em metros. Então o que é que a gente vai ter? A área em questão vai ser π, ele diz para considerar 3. Raio maior 7 ao quadrado menos raio menor 3 ao quadrado. E aí você vai ter 3 que multiplica 49 menos 9. Essa área então é 3 vezes 40, que dá 120 metros quadrados. O que é que significa isso? Significa que não é possível pavimentar com o estoque que ele tem, porque o estoque que ele tem é só de 100 metros quadrados de área. E aí não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados é o que a gente encontra na alternativa E. Essa é a resposta correta da questão e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Até lá!